Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 6, da tributação e do orçamento, capítulo 1, do Sistema Tributário Nacional, sessão 1, dos princípios gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1. Impostos. Inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuições de melhoria decorrente de obras públicas. Para primeiro, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados, segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2. As taxas não poderão ter base de cálculo próprio de impostos. Artigo 146. Cabe a lei complementar. Inciso 1. Disposto sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Inciso 2. Regular as limitações constitucionais ao poder tributar. Inciso 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre A linha A. Definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos expectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. A linha B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. A linha C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. A linha D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, nos casos do imposto previsto no artigo 155, inciso 2, das contribuições previstas no artigo 155, inciso 1, e parágrafo 12, 13, e da contribuição a que refere o artigo 239. Parágrafo único, a lei complementar, de que trata o inciso 3, da linha D, também poderá instituir o regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que, inciso 1, será opcional para o contribuinte, inciso 2, poderão ser estabelecidas condições e enquadramento diferenciadas por Estado, inciso 3, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes respectivos entes federados será imediata, vedada, qualquer retenção ou condicionamento. Inciso 4, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Artigo 146-A Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147 Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal, cabem os impostos municipais. Artigo 148-A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1, para atender a despesas extraordinárias decorrentes da calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2, no caso de investimento público, de caráter urgente e relevante interesse nacional, observado e exposto no artigo 150, inciso 3, alínea B. Paráfro único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimos compulsórios será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149-A União, instituir em contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas com o instrumento de sua atuação nas respectivas áreas observadas ou dispostas nos artigos 146, inciso 3 e 150, inciso 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º, a União, os Estados, os Federais e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custo do regime próprio e previdência social, cobrar servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos da aposentadoria e de pensões. Parágrafo 1º, a União, onde houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos da aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Parágrafo 1º, a União, a União, a União, a União, a União, a União, de contribuição extraordinária no âmbito da União dos Servidores Públicos Ativos, os Aposentados e os Pensionistas. Para o primeiro C, a contribuição extraordinária de que trato para o primeiro B será instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por tempo determinado o contato da data de sua instituição. Para o segundo, as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico que trato caput deste artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Inciso 2, incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3, poderão ter alíquotas. A linha A, a de valorem, tendo por base o faturamento, a excida bruta, o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. A linha B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º, a pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. Parágrafo 4º, a lei definirá as hipóteses em que as contribuições se dirão uma única vez. Artigo 149-A Os municípios e distrito federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública observado o disposto no artigo 150, incisos 1 e 3. Parágrafo único, é facultado a cobrança da contribuição que se refere ao CAPUT na fatura de consumo de energia elétrica. Seção 2 das Limitações do Poder de Tributar Artigo 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, inciso 2, instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3 Cobrar atributos A Línea A Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado A Línea B No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou A Línea C Antes de decorrir os 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na Línea B Inciso 4 Utilizar tributo com efeito de confisco Inciso 5 Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais e salvado a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público Inciso 6 Instituir impostos sobre A Línea A Patrimônio, Renda ou Serviços, uns dos outros A Línea B Templos de qualquer culto A Línea C Patrimônio, Renda ou Serviços, dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos requisitos da lei A Línea D Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão A Línea E Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros Bem como os supostos materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser Parágrafo 1º Parágrafo 2º A vedação do inciso 6 à Línea A é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes Parágrafo 3º As vedações do inciso 6 à Línea A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifos pelo usuário, nem exonera o prometente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel Parágrafo 4º As vedações expressas no inciso 6 à Líneas B e C compreendem somente o patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas Parágrafo 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos produtos e impostos que incidam em sua mercadoria e serviços Parágrafo 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal ou estadual ou municipal, que regula exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 à Línea G Parágrafo 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido Artigo 151 Inciso 1 Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, dos federais e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes Inciso 3 Instituir isenções de tributos na competência dos estados, dos federais e dos municípios Artigo 152 Artigo 152 É vedado aos estados, dos federais e dos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino Seção 3 Dos impostos da União Artigo 153 Compete à União instituir impostos sobre Inciso 1 Importação de produtos estrangeiros Inciso 2 Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados Inciso 3 Renda e provente de qualquer natureza Inciso 4 Produz industrializados Inciso 5 Operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários Inciso 6 Propriedade territorial rural Inciso 7 Grandes fortunas nos termos da lei complementar Parágrafo 1 É facultado ao Poder Executivo atender as condições e os limites estabelecidos em lei Alterar as alíquotas dos impostos numerados nos incisos 1, 2, 4 e 5 Parágrafo 2 O imposto previsto no inciso 3 Inciso 1 Será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei Inciso 2 Revogado Parágrafo 3 O imposto previsto no inciso 4 Inciso 1 Será seletivo em função da essencialidade do produto Inciso 2 Será não cumulativo compensando-se o que for devido em cada operação com montante cobrados anteriores Inciso 3 Inciso 3 Não incidirá seu produto industrializado destinado ao exterior Inciso 4 Terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei Parágrafo 4 O imposto previsto no inciso 6 do caput Inciso 1 Será progressivo e traz suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas Inciso 2 Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei Quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel Inciso 3 Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma de lei Desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal Parágrafo 5 O ouro Quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial Sujeito exclusivamente à incidência do imposto que trata o inciso 5 do caput Deste artigo Devido na operação de origem A alíquota mínima será de 1% Asegurada na diferença do montante da arrecadação nos seguintes termos Inciso 1 30% para o Estado, se federal ou território, conforme a origem Inciso 2 70% para o município de origem Artigo 154 A União poderá instituir Inciso 1 Mediante lei complementar Impostos não previstos no artigo anterior Desde que sejam não cumulativos E não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição Inciso 2 Na iminência ou no caso de guerra externa Impostos extraordinários Compreendidos ou não em sua competência tributária Os quais serão suprimidos gradativamente e cessadas as causas de sua criação Seção 4 Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal Artigo 155 Compete aos Estados e ao Distrito Federal Constituir impostos sobre Inciso 1 Transmissão ou causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos Inciso 2 Operações relativas à circulação de mercadorias E sua prestação de serviço e transporte Interestadual e intermunicipal e de comunicação Ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior Inciso 3 Propriedade de veículos automotores Para primeiro O imposto previsto no inciso 1 Inciso 1 Relativamente a bens imóveis, respectivos direitos Compete ao Estado a situação do bem ou ao Distrito Federal Inciso 2 Relativamente a bens imóveis, títulos e créditos Compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento Ou tiver domicílio ou doador ou ao Distrito Federal Inciso 3 Terá competência para a sua instituição regulada por lei complementar A linha A Se o doador estiver domicílio ou residência no exterior A linha B Se o decurso possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior Inciso 4 Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal Parágrafo 2 O imposto previsto no inciso 2 Aderá o seguinte Inciso 1 Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias Ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal Inciso 2 A isenção ou não incidência, saldo e determinação encontrada na legislação A linha A Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações e prestações seguintes A linha B A acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores Inciso 3 Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços Inciso 4 Resolução do Senado Federal De iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores Aprovada pela maioria absoluta dos seus membros Estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação Inciso 5 É facultado o Senado Federal A linha A Estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas Mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta dos seus membros A linha B Fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesses de Estados Mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços dos seus membros Inciso 6 Saúde da liberação em contrário dos Estados Do Instituto Federal Nos termos do disposto do inciso 12 A linha G As alíquotas internas Nas operações relativas à circulação de mercadorias Nas prestações de serviços Não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais Inciso 7 Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final Contribuinte ou não do imposto Localizado em outro Estado Adotar-se-á a alíquota interestadual E caberá ao Estado localização destinatária o imposto correspondente A diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual A linha A e B revogadas Inciso 8 A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual De que trata o inciso 7 será atribuída A linha A ao destinatário quando este for contribuinte do imposto A linha B ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto Inciso 9 Incidirá também A linha A sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior Por pessoa física ou jurídica Ainda que não seja contribuinte habitual do imposto Qualquer que seja a sua finalidade Assim como sobre o serviço prestado no exterior Cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado domicílio Ou estabelecido o destinatário da mercadoria bem ao serviço A linha B Sobre o valor total da operação Quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos Na competência tributária dos municípios Inciso 10 Não incidirá A linha A Sobre operações que destinem mercadorias para o exterior Nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior Asegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado Nas operações e prestações anteriores A linha B Sobre operações que destinem a outros estados Petróleo, inclusive lubrificantes Combustíveis líquidos e gasosos derivados e energia elétrica A linha C Sobre o ouro Nas hipóteses definidas no artigo 143, parágrafo 5º A linha D Nas prestações de serviço de comunicação Nas modalidades de radiodifusão sonora Edições e imagens de recepção livre e gratuita Inciso 11 Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados Quando a operação realizada entre contribuintes e relativa ao produto destinado à industrialização ou comercialização Configure fato gerador dos dois impostos Inciso 12 Cabe a lei complementar A linha A Definir seus contribuintes A linha B Dispor sobre a substituição tributária A linha C Disciplinar o regime de compensação do imposto A linha D Fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável O local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços A linha E Excluir da incidência do imposto nas operações para o exterior Serviços e outros produtos ali nos mencionados no inciso 10 A linha A A linha F Prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado E exportação para o exterior de serviços e de mercadorias A linha G Regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal Isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados A linha H Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá Uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade Hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10 A linha B A linha I Fixar a base de cálculo De modo que o montante do imposto a integre Também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço Párrafo 3º A exceção dos impostos que tratam O inciso 2 Do caput deste artigo E do artigo 143, inciso 1 e 2 Nenhum outro imposto poderá incidir em suas operações relativas A energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país Parágrafo 4º Na hipótese do inciso 12, a linha H Observar-se-á o seguinte Inciso 1 Nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo O imposto caberá ao estado onde ocorreu o consumo Inciso 2 Nas operações interestaduais entre contribuintes Com gás natural e seus derivados E lubrificantes e combustíveis Não incluídos no inciso 1 deste parágrafo O imposto será repartido entre os estados De origem e destino Mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias Inciso 3 Nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados E lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo Destinados a não contribuinte O imposto caberá ao estado de origem Inciso 4 Nas alíquotas do imposto serão definidas mediante a deliberação dos estados e distrito federal Nos termos para o segundo, inciso 2, a linha G Observado o seguinte A linha A Serão uniformes em todo o território nacional Poderão ser diferenciadas por produto A linha B Poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem Incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria Em uma venda em condições de livre concorrência A linha C Poderão ser reduzidas e restabelecidas Não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B Parágrafo 5 As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4, inclusive as relativas à apuração e destinação do imposto Serão estabelecidas mediante a deliberação dos estados e distrito federal nos termos do parágrafo 2, inciso 12, a linha G Parágrafo 6, o imposto previsto no inciso 3, inciso 1 Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal Inciso 2 Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização Sessão 5 Dos impostos dos municípios Artigo 156 Compete aos municípios instituir impostos sobre Inciso 1 Propriedade predial e territorial urbana Inciso 2 Transmissão intervivos a qualquer título Por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física E direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como de cessão de direitos à sua aquisição Inciso 3 Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar Inciso 4 Revogado Parágrafo 1 Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4, inciso 2 O imposto previsto no inciso 1 poderá Inciso 1 Ser progressivo em razão do valor do imóvel E, inciso 2 Ter alíquotas diferentes De acordo com a localização e uso do imóvel Parágrafo 1 O imposto previsto no inciso 1 do capítulo deste artigo Não incide sob templos de qualquer culto Ainda que as entidades abrangidas pela imunidade que trata a linha B do inciso 6 do capítulo do artigo 150 da Constituição Sejam apenas locatárias de bem imóvel Parágrafo 2 O imposto previsto no inciso 2, inciso 1 Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica Em realização de capital Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a cumprir e venda desses bens ou direitos Locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil Inciso 2 Compete ao município da situação do bem Parágrafo 3 Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do capítulo deste artigo Cabe a lei complementar Inciso 1 Fixar as alíquotas máximas e mínimas Inciso 2 Excluir de sua incidência e exportações de serviços para o exterior Inciso 3 Regular a forma e as condições como as isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados Parágrafo 4 Revogado Seção 6 da repartição de receitas tributárias Artigo 157 Pertence aos estados e ao Distrito Federal Inciso 1 O produto da arrecadação do imposto da União Sobre a renda e proventos de qualquer natureza Incidente na fonte Sobre rendimentos pagos a qualquer título Por eles, só autarquias e pelas fundações que instituírem ou mantiverem E mantiverem, desculpe Inciso 2 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir Diz sua competência que lhe é atribuído ao artigo 154, inciso 1 Artigo 158 Pertence aos municípios, inciso 1 O produto da arrecadação do imposto da União Sobre renda e proventos de qualquer natureza Incidente na fonte Sobre rendimentos pagos a qualquer título Por eles, só autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem Inciso 2 50% do produto da arrecadação do imposto da União Sobre a propriedade territorial rural Relativamente aos imóveis neles situados Cabe a totalidade na imposta da opção A que se refere ao artigo 153, parágrafo 4, inciso 3 Inciso 3 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado Sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios Inciso 4 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado Sobre as operações relativas à circulação de mercadorias E sobre operações de serviço de transporte Interestadual, intermunicipal e de comunicação Parágrafo único As parcelas de receita pertencer aos municípios Mencionadas no inciso 4 Aumento da equidade Considerando o nível socioeconômico dos educandos Artigo 159 A União entregará Inciso 1 Do produto da arrecadação de impostos sobre a renda e provente de qualquer natureza E seus produtos industrializados 50% da seguinte forma 21 inteiros e 5 centésimos Desculpa, vou repetir 21 inteiros e 5 décimos 21,5% Ao fundo de participação dos Estados e o Distrito Federal A Línea C 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste Através de suas instituições financeiras de caráter regional De desenvolvimento ficando assegurada ao CMA e do Nordeste A metade dos recursos destinados à região na forma que a lei estabelecer A Línea D 1% ao fundo de participação dos municípios Que será entregue ao primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano A Línea E 1% ao fundo de participação dos municípios Que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano A Línea F 1% ao fundo de participação dos municípios Que será entregue ao primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano Inciso 2 Inciso 3 Parágrafo 1 Parágrafo 3 Parágrafo 4 Do montante de recursos de que trata o inciso 3 que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei, a que se refere o mencionado inciso. Parágrafo 1 Parágrafo 2 Parágrafo 2 Parágrafo 2 Parágrafo 2 Parágrafo 2 Parágrafo 3 Parágrafo 3 Parágrafo 3 Parágrafo 4 em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Inciso 3, dispôs sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo das cotas da liberação das participações previstas no artigo 157, 158 e 159. Parágrafo único, o Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2. Artigo 162, a União, os estados, os estados e os municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tribus arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único, os dados divulgados pela União são discriminados por estado e por município, ou dos estados por município.